Prefeito Robson Cantu decretou na noite desta segunda-feira novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Juntamente com representantes de diversos segmentos da sociedade, apresentou um planejamento estratégico de longo prazo, visando preservar a saúde e a economia. A discussão observou os diversos setores do município. O prefeito voltou a afirmar que a responsabilidade pela continuidade da flexibilização do decreto está nas mãos das pessoas. E esse novo decreto vai dar liberdade do povo trabalhar. Mas vamos vigiar, se é para nós mudarmos o decreto, amanhã nós mudaremos, porque nós estamos atentos a todos os índices da saúde e da pandemia. Nós queremos é salvar vidas. Se o povo não cuidar, nós fecharemos. O novo horário de funcionamento do comércio será das 10 às 19 horas. Nos supermercados, mercearias, açougues e panificadoras, das 9 às 22 horas. E escritórios de prestação de serviços, das 9 às 18 horas. Bares, restaurantes, lanchonetes também poderão voltar a trabalhar com 50% da capacidade de atendimento e todas as medidas de proteção já conhecidas. Para o presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva, as medidas contemplam o setor produtivo e as questões de segurança da saúde da população. Essa pandemia está deixando todo mundo super preocupado. Mas acho que foi uma alternativa que vai contemplar todos, porque precisamos do trabalho com cuidado, porque nós precisamos realmente de pessoas, de vidas. Então, nós do comércio, nós vamos respeitar o horário que foi determinado e vamos tomar as medidas necessárias para que tenhamos saúde no nosso comércio. O empresário Walter Trojan, representante da indústria do encontro, disse que as medidas preservam a economia e a saúde pública. Acho que é a sociedade como um todo que tem que participar. E essa briga não é a briga do prefeito, não é a briga da saúde, dos médicos, dos secretários. É uma briga nossa, da população. Então, nós temos que estar juntos, apoiando, fazendo a prevenção, que é o uso de máscara e álcool gel e o distanciamento, as aglomerações. E acho isso que a gente vai vencer essa batalha. Mas todo mundo tem que participar. O representante do Sindicato dos Comerciários, João Carneiro, que representa mais de 2 mil trabalhadores do comércio de Pato Branco, disse que a classe trabalhadora precisa ser mais ouvida no processo. Essa é uma reivindicação que a gente faz como representante dos trabalhadores, que os profissionais da área venham para estas reuniões, que se dê mais cuidado com os trabalhadores. Os da saúde, por estarem diretamente envolvidos, mas os comerciários, que é a categoria que eu represento, por que não dizer que estão na linha de frente também? Até porque os mercados continuam funcionando normal. Nada de diferente para os trabalhadores. Eu entendo que nós precisamos cuidar, sim, é óbvio, não há nem dúvida, né, Beto? De que nós precisamos cuidar da economia. Mas nós precisamos cuidar de vidas. E não cuidar da vida da economia, cuidar de vida do ser humano. O ser humano é que precisa ser respeitado. Os demais setores poderão funcionar com ampliação do horário, visando facilitar o fluxo de serviços e o atendimento escalonado de pessoas, limitado ao fechamento às 22 horas. Igrejas e templos religiosos também poderão realizar cultos e celebrações, observando as normas já conhecidas. A partir desta quarta-feira e durante os próximos 30 dias, o transporte coletivo funcionará com as linhas industriais, operando com capacidade máxima de 85% de lotação. Já as demais linhas deverão operar com capacidade máxima de 60%. E nenhum passageiro poderá ser transportado em pé e sem uso de máscara. A partir deste dia,